Aí Deus falou comigo assim, ó, filho, não leve cesta básica na casa deles. E Deus falando comigo, dentro da minha casa, Deus falou, traga eles na minha casa. Eu disse, Deus, por quê? Nunca pensei nisso e nunca ninguém parou pra pensar. Por quê? Porque quando você leva cesta básica na casa deles, você ajuda eles. Mas quando você traz ele na minha casa, você não ajuda, você resolve. Uma coisa é ajudar, outra coisa é resolver. Eu posso ajudar um cego a atravessar a rua e ele continua cego. Eu ajudei, não resolvi o problema dele. Deus não veio pra te dar uma ajudinha. Olha, meu irmão, Deus não veio te ajudar hoje. Ele veio resolver o problema. Fala, quem ajuda é o homem. Deus resolve. Então você que tá em casa, preste atenção nesse projeto. Aí Deus falou assim, ó, traz eles na minha casa. Por quê? Eu vou botar um mutirão de obreiros e PTM, combatendo a fome. Entrando nas comunidades mais carentes do Brasil. Levando ficha. Que ficha? Se tem mil cestas básicas, mil fichas. Pra quê? Vai pegar uma ficha, vai botar numa família pop, tá dizendo, aqui tá uma cesta básica. Mas também não, tô vendo uma ficha. Não é a ficha da cesta básica. E cadê a cesta básica? Tá lá no culto. E pra receber? Tem que chegar no início e esperar até o final. Aí, eles vão vir pela cesta. Aí chega aqui, Jeová revela, liberta, transforma. Aí ele só vai ganhar uma cesta básica. Pergunta por quê? Porque se congregar conosco três meses depois, ele se torna o maior doador de cesta básica. O que recebe o Espírito Santo é o tesouro de Deus no céu, dentro de vaso de barro. Ele muda toda a nossa história. Ele levanta do pão necessitado e do monturo pra fazer sentar na mesa de príncipe e princesa. Essa promessa não é pro pastor Leonardo, essa promessa não é pra você. Essa promessa é pra todos aqueles que creem na palavra de Deus. Você quer ver essas vidas salvas? Ali tem uma, ali tem uma caixa. Cadê a caixa da cesta básica? Tá tudo aí na porta de entrada? Esse congresso não pode terminar sem você trazer uma cesta básica. Ou traz ela em matéria, pra mim é melhor. Ou se não pode trazer ela em matéria, a cesta básica faz a oferta da cesta básica. A base tá em 162 reais e 300 reais. Você pega a cesta básica do valor do teu bairro. E faça. Você tá fazendo pra Deus, precisa mentir. Pastor, cesta básica na minha bairro lá é 100 reais. Faz 100. Na cesta básica boa lá é 280. Faz 280. Você vai ofertar. E você vai ver. Porque a IPT me mostra. Em três anos, irmão. Quem lembra de como era aqui? Aqui não tinha. E agora? Tá lindo, né? Só falta o acondicionado pra ficar perfeito. Só o acondicionado que falta. Botou o acondicionado, não falta mais nada. Mas em um ano, a obra acabou no congresso anteriormente. Senhor, um ano atrás. Em um ano, olha como é que tá. Tá lindo ou não tá? Então bate palma pra Jesus pela tua vida. Pela vida das minhas ovelhas virtuais. Não, de novo. Segura a palma. Essa palma é pra você. E pra você que tem casa. Porque através do teu dízimo da oferta, isso aqui é construído. Bate palma pra Jesus por você. Irmão, botou o acondicionado aqui? Tá perfeito. E o que que vai acontecer esse ano? Esse ano eu vou voltar a pastorear. Depois da viagem que eu tenho. Madureira e aqui. E esse ano até o final nós vamos entrar na televisão, canal aberto. Diga a glória a Deus. Pergunta por quê, pastor? Que nós vamos expulsar demônio ao vivo e revelar ao vivo. Deus falou que nós vamos ganhar as pessoas mais difíceis de se converter. Guarda isso. Quem veio no culto de ontem? Quem achou forte ontem? Eu sei daqui maravilhado que Deus fez com todo mundo. Mas aqueles... Duas pessoas que subiu que não acreditavam em revelação pra mim foi um mega. Foi forte. Isso aqui vai lotar tanto. A igreja é pequena ou grande aqui? Mas vai lotar tanto. Tanto. Se eu sozinho no meu histórico. Fala galera. Vai ter isso. Já dá o resultado que dá? Você imagina com um programa de televisão? Aí o que que você vai fazer, pastor? Aí eu vou vir com o telhado até o final desse terreno. Vou tirar o altar daqui. Vou tirar essa casa daqui. Vou abrir aquilo ali tudo. Vou botar o altar ou no meio ou aqui. E vou abrir até lá. Aí a gente bota 20 mil pessoas aqui dentro. Sabe quando o São Gonçalo ficou tão querido por mim? Aqui tinha um congresso. Que eu preguei no último congresso aqui. Chamado SIM. Congresso Internacional da Missões. Pastor Anderson do Carmo, Flor de Lis. Antes de vir a fatalidade que todo mundo sabe que aconteceu. Quem sabe do ocorrido. Infelizmente ela está presa e o Anderson está morto. E eu vim aqui, irmãos. E peguei um carinho muito grande. Aqui ia ser a cidade do fogo. Aqui ia ser o lugar. Aqui ia ser o SIM. Eu estava em casa essa semana e Deus falou para mim. Só que agora aqui não vai ser mais o SIM. Aqui vai ser o não. Por que, pastor? Porque tem mais não na Bíblia do que sim. Deus falou mais não do que sim. Não! Não! Não por quê? Não! Vai dar mais oportunidade para quem não quer compromisso com Deus. Não! Vai viver a obra de Deus de qualquer jeito. Não! Ô glória! Vai prosperar se não tiver fidelidade. Não! Vai subir para o céu se não tiver renúncia. Não! Hoje nós vamos vir com tudo na revelação e na alimentação. Você vai ver o que vai acontecer aqui. Fazer os agradecimentos aqui. Agora então você vai dar uma cesta básica. E essa cesta básica você não vai desalimentar uma família não. Você não vai alimentar uma família não. Você vai salvar uma família. Por que? Você dá comida, eu vou dar o espiritual. Amém ou não amém? Amém! Minha casa está à venda. Meu carro está à venda. Eu falei para a casa. Eu vou sacrificar o meu Isaac. Até o sapato. Roupa. Relógio. Eu vou voltar do zero. Pergunta por quê? Por quê? É o meu Isaac. Aí minha mãe falou hoje, olhando para mim. Filho, você não vai precisar. Eu falei, não se alimenta não. Porque não é questão de necessidade. Por que é questão de necessidade? Porque a igreja está linda, está ou não está? Todas as igrejas que eu congreguei a minha vida inteira, nenhuma delas conseguiram crescer. Então a gente já está, aos olhos humanos, enorme para 32 anos, com 17 igrejas e as estruturas das igrejas que são. Eu podia falar, vai devagar. Só que o Deus que me chamou, ele tem pressa porque ele está voltando. Então eu não vou pisar no freio não. Se eu não acelerar com Jeová, Jeová que escolhe outro. Amém ou não amém? Olha para o teu irmão, o que Deus tem na tua vida tem pressa. Eu queria fazer uns agradecimentos aqui, antes de começar a parte do fogo. Vocês querem muito fogo ou mais ou menos? Não peça muito fogo se tu não aguentar, porque tem gente que corre. Ontem o rapaz vomitou o quê? Vomitou o quê? Você viu aqui ao vivo? Você vence em qualquer lugar? Fala assim, ontem foi forte. Mas hoje é glória da última casa. Fala para ele, hoje é unção dobrada. Balança quem está do teu lado para rir, está aí. Ele fala assim, hoje é unção dobrada. Fala, e se tu não gosta de fogo, sai de perto de mim. Porque eu vou pegar fogo hoje. Fogo na cabeça, fogo nas mãos e fogo nos pés. Eu vou sair daqui uma labareda, pode falar para ele. A irmã lá pegou. A terra é baçã. Eu gostaria de fazer uns agradecimentos. E antes eu queria apresentar para vocês, é com muita alegria, que eu estou recebendo hoje aqui no altar, um amigo, um irmão que Deus me deu. A Bíblia diz que na angústia o amigo se torna um irmão. Aprenda uma coisa, é bom conhecer pessoas, se ou não? Melhor ainda é quando Deus apresenta. Porque quando você é amigo de Deus, Deus apresenta os amigos dele. Quando você é amigo de Deus, Deus apresenta os amigos dele. Olha para o teu irmão e diga assim, você vai parar de quebrar a cara nas amizades. Porque você só vai ser amigo de quem é amigo de Deus. Quem não é amigo de Deus, Deus se mete. Deus falou para Samuel, até quando vai ter dó de Saúl se eu rejeitei? Sai fora. Eu me meto na tua amizade. É. E Deus me deu ele como irmão, um amigo querido. E veio dos Estados Unidos. Para estar nesse congresso que tu andas a Deus conosco. É meu irmão Getúlio, fica de pé. Aplauda Jesus pela vida do meu irmão Getúlio. É uma honra. Tê-lo aqui. Eu te...